Mais de mil pessoas e há outros dados interessantes que se prendem nem mais nem menos com o investimento que tem sido feito ao longo dos últimos anos. Só em 2015 foram investidos mais de 13 milhões de euros e ao longo dos próximos três anos essa cifra vai subir e muito para os 75 milhões de euros. A ideia é que Sines seja incontornável neste espaço do comércio internacional, já na altura de estar contas com o CEO João Franco. Olá João Franco, está bom? Olá Pedro, bom dia. Quando chegamos aqui a Sines vemos vários cartazes que dizem Porta Atlântica da Europa. Estamos a falar apenas de marketing ou Sines tem essa ambição e esse potencial para ser um novo ponto geoestratégico decisivo entre a Europa, a África e mesmo o mundo asiático? Nós temos essa ambição e a consagração disso nos cartazes, na divulgação pública que se faz, é a tradução da realidade e dos objetivos que temos de continuar a crescer, precisamente nesses eixos, ou seja, Sines, no caso dos contentores em particular, funciona como um hub internacional aonde convergem linhas das diferentes partes do mundo e de onde partem obviamente mercadorias para as diferentes partes do mundo e de onde recebemos mercadorias das diferentes partes do mundo. O objetivo é potenciar esse crescimento e tornarmos cada vez um porto mais significativo em termos internacionais. E estamos a crescer muito bem. E isso significa ser uma nova Roterdão do sul da Europa? Isto quando a Sines tem como concorrentes Algeciras, temos como concorrentes Barcelona, Valência e até o porto de Tangeres em Marrocos? Sim, temos esses concorrentes, mas fundamentalmente Algeciras, Valência e Tangeres, Barcelona esperamos ultrapassar dentro de dois a três anos. Quanto aos outros portos da Europa, nós estamos no enquadramento dos portos da Europa, no ranking dos portos da Europa, estamos entre os 20 maiores no segmento dos contentores, que é aquele que se usa habitualmente para comparar portos, porque é o segmento que existe em quase todos os portos, é o dos contentores, mercadoria contentorizada, e é por aí que se fazem geralmente as comparações, bem como pelo movimento total em toneladas. E no segmento de contentores, como dizia, estamos entre os 20 maiores da Europa, com dados de 2014, em 2015 subimos, é evidente que os outros também subiram, mas a nossa subida tem sido muito mais acentuada e por isso temos a expectativa de continuar a crescer e não prevemos dias de chuva para os próximos anos. Apesar do fluxo do Oriente ter tido uma quebra no segundo semestre, mas mesmo assim continua a ser um crescimento muito interessante. Não preveu chuva, mas preveu vento, aliás o vento que se tem estado a sentir. Ainda vai que há vento, aposta a poluição. Também. Agora, o que é que nos distingue do Roterdão? Porquê é que não podemos ser um porto de referência como o Roterdão? O que é que nos falta? Pois já, é evidente que falta-nos mercado. O mercado potencial da região não tem nada a ver, de Sines e mesmo de Portugal e mesmo de Espanha, não tem nada a ver com o potencial de mercado que tem a Roterdão, porque abastece toda a norte da Europa que é rica e de grandes taxas de consumo. E esse interlente que falta a Sines e a Portugal? É, é a escala. Como aliás na nossa economia em geral há muitos problemas que a nossa economia enfrenta, põe-se geralmente o problema da escala. O mercado é pequeno, por isso a necessidade que temos de ir pelo mundo fora. Historicamente assim foi. Portanto, Sines tem o potencial de ligar o mundo. Temos hoje 23 linhas regulares semanais para todo o mundo, ligando 73 países, 173 portos. E é este um fator diferenciador e que atrai os clientes, porque evita o transbordo de mercadorias de um porto para o outro. Há linhas diretas para todos os grandes portos do mundo, semanalmente. E relativamente ainda a Roterdão, que é de facto um porto de referência internacional e o maior porto da Europa. Esse interlente, embora exista de uma forma, em termos de massa crítica, muito visível, quando nós olhamos para o Alentejo não vemos o Alentejo a puxar por Sines. Parece que há aqui uma desagregação entre o porto e o interior. Não, 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 não partilho dessa opinião de todo. De todo. Nós temos uma excelente relação com a comunidade intermunicipal do Alentejo, litoral, temos uma excelente relação com... Mas essa é parte política institucional. E onde é que está a economia a puxar pelo porto e vice-versa? O Alentejo assenta nas grandes empresas, a Ancora, que temos aqui, a Galp, a REN, a EDP, o próprio porto de Sines, a PSA, e depois muitas outras menores, mas muito relevantes, que trabalham para estas, que prestam serviço a estas grandes. Mas Evro e Beja deveriam fazer mais pelo porto de Sines e vice-versa? Eles procuram fazer, só que não têm mercado. Não há mercado com dimensão visível em termos internacionais aqui nesta região. No país em geral, nós, a nível de mercado internacional, nós temos uma posição muito pequena, somos muito pequenos. Por isso, esta função de ser o hub é acrescentar valor à mercadoria e exportar serviços, exportar atividade. E quando diz exportar serviços, diz esses grandes porta-aviões do mar que transportam tudo e mais alguma coisa, que chegam aqui a Sines e que passam para barcos mais pequenos e que depois se distribuem pela Europa. É esse o grande objetivo de Sines? No caso dos contentores, é o segmento mais importante que temos. No caso dos contentores. É esse o futuro? É esse o caminho estratégico para o futuro? É, mas para isto se consolidar cada vez mais, é muito importante ganhar mercado no chamado Interlando, ou seja, no interior da Península Ibérica. Nomeadamente em Portugal temos uma cota muito significativa. Mas Espanha? E querer muito entrar em Espanha com mais intensidade do que hoje entramos. Está a pedir um TGV um comboio de alta velocidade de mercadorias? Não, não. Vamos lá ver. Mas não é relevante ter um comboio de alta velocidade de mercadorias? Não. Não interessa nada. O que interessa é que os comboios que hoje têm uma extensão máxima de 450 metros possam ter uma extensão máxima de 750 para baixar o custo unitário de transporte da mercadoria, aumentar assim a competitividade do Porto. Portanto, é uma questão, por um lado, de dimensão dos comboios, ou seja, investimento na linha férrea para permitir comboios maiores, raios de curvatura mudados, etc., e diminuir a distância que hoje nos leva a Madrid, em cerca de 190 quilómetros. Como é que diminui essa distância? Porque os comboios hoje vão de Sines para Setúbal e depois para o Norte, carregado. Sim, e trocamento. E trocamento, e trocamento, desculpe, e depois, novamente, para Sul, e aí é que entrou em Espanha. Portanto, o ideal era uma via ferro e a direta, Lisboa-Madrid. Sim, Madrid. Não, 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 não. Não posso pronunciar-me só a parte espanhola. Sim, mas pelo menos até à fronteira. Até à fronteira, sim. Até à fronteira, sim. Nós precisamos de uma ligação mais direta entre Évora e Elvas. Sim. E isto é que é o essencial da mudança do caminho de ferro, a par da capacidade para comboios de 750 metros. Desta maneira... Independentemente de ser de alta velocidade ou não. Isso não interessa. Isso é um chavão? É um chavão, uma treta. O que interessa verdadeiramente é diminuir o custo unitário do transporte. Isso faz-se diminuindo a distância e aumentando a dimensão dos comboios, baixando assim os custos unitários. E porquê que Espanha seria tão importante para que esse Interland ganhasse massa crítica? Porque Madrid é o maior centro de consumo da Península Ibérica. E é importantíssimo chegar a Madrid. Aliás, temos em bom andamento acordos celebrados com a plataforma logística de Badajoz, por iniciativa até espanhola, porque querem muito exportar a região da Extremadura espanhola, quer exportar os seus produtos agrícolas por Sines. E porquê? Porque é o Porto mais próximo e porque tem preços muito competitivos e porque tem ligações regulares semanais para todos os portos do mundo. E isto é que é importante. E, aliás, na próxima semana vem cá a Presidente da Junta da Extremadura espanhola. Marrocos não é para si uma ameaça do ponto de vista da competitividade do Porto Sines face ao comércio internacional? É um concorrente sério. Porquê? Porque está bem organizado? Porque está bem posicionado? Não, não, não. Não digo isso. Porque tem melhores preços? Porque está muito bem localizado, como nós estamos, aliás. Porque tem também águas profundas, como nós temos também. Porque tem espaço, como nós temos também. Mas temos algumas coisas que eles não têm. Temos o mercado do Interland para fixar a atividade económica e que justifica o desenvolvimento e que Marrocos não têm. E temos gente muito qualificada nos vários terminais e muito experiente. E isto é uma mais-valia muito importante que eu gosto de sublinhar sempre. É claro que estamos em concorrência assumidamente. E a concorrência são os melhores que ganham. E nos últimos anos, Portugal tem tido uma boa estratégia integrada em termos de articulação e de presença internacional no mundo dos transportes? Se puderes explicar melhor qual é o sentido da pergunta, eu assim genericamente tenho dificuldade a responder. Podíamos ter feito mais do ponto de vista estratégico da presença de Portugal nestas grandes rotas do comércio internacional face a uma estratégia, enfim, mais bem definida, mais inteligente, mais integrada? Sabe, as estratégias comerciais não são os governos que as fazem, são as empresas. O que se pode fazer e que se espera de uma autoridade portuária, eu aqui não falo obviamente pelo governo, falo pela autoridade portuária, que é a minha responsabilidade. O que se espera da autoridade portuária não é que ganhe dinheiro, embora tenha que ter solidez financeira, obviamente, o objetivo da autoridade portuária não é ganhar dinheiro, é dinamizar a atividade económica. É ajudar os empresários a terem sucesso. facilitando-lhes o máximo possível a vida, simplificando procedimentos, fazendo atempadamente os investimentos que nos competem, para que eles tenham as melhores condições para competir no mercado internacional. A par disso, obviamente, temos que ganhar dinheiro porque temos que ter solidez financeira para fazer os investimentos sem depender do Estado. Mas não é esse o nosso objetivo principal. Mas é importante tê-lo, infelizmente temos, o nosso endividamento é zero e temos uma liquidez muito boa. João Franco, já voltaremos a conversar lá em baixo, no terminal de cargas. Muito bem, com gosto. Até já. Até já. Estamos no terminal de contentores. É aqui que todo o serviço de descarga e distribuição de milhões e milhões de toneladas de mercadorias é feito. Os números de faturação foram sempre em crescendo, dos 32 milhões de euros em 2012 para os 43 milhões em 2015. Se nos olha para os números com confiança, ao longo dos últimos quatro anos, a passagem de navios de grande tonelagem tem vindo sempre a aumentar, de 13% em 2012, 37% em 2013, 7% em 2014 e muito mais, 14% no ano passado, em termos de produtos gerais, mármores, vinhos, pasta de papel. Os principais países de exportação são os Estados Unidos, Espanha, Singapura e África do Sul e, enquanto acompanhamos todo este trabalho neste terminal de carga, olhamos para um barco como este, 2.200 navios passam por aqui ao longo do ano. Não respeita por isso que o número de contentores tenha também vindo a subir, não tenha parado de crescer dos 553 mil em 2012 para 1.350.000 em 2015. São quase 3.700 contentores por dia, o que faz de Sines o quarto maior porto ibérico, o 18º maior porto na Europa e, se olharmos para todo o mundo, Sines fica nem mais nem menos do que na 93ª posição, João Franco, estamos de regresso, olhando para a forma como se trabalham os contentores. Aqui em Sines consegue-se uma média 20% a 30% superior em termos de precisão e rapidez face aos restantes portos. É uma mais-valia em termos de formação e é uma mais-valia da cultura de quem aqui trabalha? E também, é verdade tudo isso, e eu costumo sublinhar esses aspectos, mas também há um aspecto importante, é o investimento em equipamento que o concessionário tem vindo a fazer e que é absolutamente essencial, porque o equipamento que aqui está instalado é do melhor que há no mundo, compatível com qualquer outro concorrente, se não melhor. Só assim é que se consegue competir em termos globais? Qualidade pessoal e equipamento. Mas as negociações com todo este pessoal que trabalha nos portos, as negociações com os sindicatos dos estivadores, é a parte mais difícil do seu trabalho? Não, não porque, para já, o pessoal que trabalha... Não porque está em Sines, se estivesse em Lisboa diria outra coisa ou não? Não, 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 se calhar diria, mas no caso aqui a questão é esta, o pessoal não trabalha para a APS, não trabalha para nós. É uma concessão que o concessionário aqui tem, necessariamente, e o pessoal trabalha para a PSA. E, portanto, as relações de trabalho, o acerto das condições de trabalho é entre a PSA e os sindicatos representativos dos trabalhadores. Nós, obviamente, não somos entidade patronal, mas somos parte interessada em que as coisas corrompem. Mas quando vê uma Maersk ameaçar sair de Lisboa, isso beneficia o Porto de Sines ou prejudica o país como um todo e dá uma má imagem de Portugal para os estrangeiros? Fundamentalmente prejudica o país. Fundamentalmente prejudica o país. E a culpa é da administração que não sabe lidar com os trabalhadores, ou dos trabalhadores que são demasiado exigentes e não percebem aquilo que é um mundo global e uma competitividade internacional? A pergunta é, não é fácil de responder, mas eu te digo, eu fiz contratação coletiva há muitos anos, conheço o meio, posso-lhe dizer que não é possível atribuir as responsabilidades sempre só uma das partes. E, no caso de Lisboa, eu nem sequer conheço bem o processo e, ainda que conhecesse, não me iria pronunciar. Mas, certo é que aqui em Sines as coisas são diferentes. Desde logo porque é uma geração mais nova. Isto conta. É gente mais... com mais mundo, mais atento ao mundo, mais novos e que têm a noção de que o sucesso deles depende do sucesso da empresa também. E isso é um aspecto qualitativo interessante. Ô João, explico-me o que é que está a acontecer agora aqui neste momento. Eu vou pedir às câmaras para nos mostrarem. Eu estava a ficar impressionado, há pouco a minha conversa foi sendo enrolada na pergunta exatamente porque eu estava a ver este monstro a chegar e eu não queria ser atropelado. Este é um dos muitos monstros que operam aqui no terminal e que tem que ver com a movimentação dos contentores do depósito para o navio, quando é para exportação, ou do navio para o parque, quando é importação. E, portanto, usam-se os equipamentos adequados. Lá está, é o exemplo do equipamento necessário para uma boa eficiência da operação. João, qual foi, enquanto se eu, o momento mais complicado aqui no Porto de Sines? Qual foi a decisão mais difícil que teve de tomar? Eu nunca tinha pensado nisso, nesses termos, mas... É sempre, ou quase sempre, a negociação de novos investimentos. As condições em que nós podemos ajudar a que se façam esses investimentos, porque precisamos deles, mas também temos regras a cumprir. E, portanto, há aqui este equilíbrio sempre, dentro do quadro legal que temos, procurar facilitar a vida ao máximo possível, a que o investidor se sinta atraído, com vontade e com empenho. E, para isso, precisa da nossa colaboração e a nossa disponibilidade é total. E o objetivo é exatamente esse, fixar investimentos para que haja crescimento do emprego. É uma aposta absolutamente prioritária. Que conselho é que daria ao Governo e aos políticos relativamente à competitividade dos portos portugueses? O que é que gostaria de... Enfim, que medidas é que gostaria que fossem tomadas a breve trecho? Olhe, longe de mim estar a pretender dar conselhos, mas a minha reflexão leva-me a dizer o seguinte. Cada vez mais, para obter competitividade, temos de diminuir custos unitários. Para diminuir custos unitários, temos de ter escala. Para ter escala, precisamos de aumentar o espaço de operação. E, obviamente, para aumentar o espaço de operação e conseguir ganhar novos mercados, também precisamos do caminho de ferro para ganhar para o Interland. Voltamos à conversa de há pouco. É inevitável. Mas, relativamente à sua carreira e às suas perspectivas futuras, tem a percepção de que esta poderá ser uma das suas últimas entrevistas, enquanto CEO e administradores do Porto de Finos? Não tenho nem deixo de ter, mas e se fosse? Qual é o problema? Mas ninguém está nestes lugares internamente. E olha para isso com a descontração de quem entende que o cargo é transitório e a função também é transitória. Tem que ser assim. Temos que nos empenhar enquanto estamos. Depois de estarmos, vamos fazer outra coisa. Eu sou, aliás, o gestor público mais antigo em função. Estou nisto há 30 anos. Portanto, digo isto com a experiência de quem já passou por isso várias vezes. Mas é assim. Relativamente àquilo que é a sua relação com o Porto de Finos, o que é que para si é prioritário todos os dias no acompanhamento daquilo que são atos de gestão? O que é que gosta de fazer em primeiro lugar? O que é que considera relevante no final da semana? Como é que motiva as pessoas? Diariamente, olhe para as estatísticas. É uma das primeiras coisas. Nós temos a estatística dia-a-dia da evolução das mercaderias. Em cada segmento, em cada terminal, temos a informação diária, a evolução e comparando com o período de homólogo. Este é um aspecto absolutamente essencial. Outro. Como é que se motivam as pessoas? Olha, nós estamos, como uma empresa pública 100%, empresa de capitais 100% públicos que somos, nós não estamos autorizados a dar aumentos salariais nem prémios, ainda que muita gente os mereça. Portanto, eu costumo dizer isto, e já há muitos anos que o digo, mesmo quando não era assim, que se não podemos dar mais dinheiro às pessoas, mais prémios, mais remuneração, podemos dar algumas coisas, tratá-las muito bem, dar-lhes condições de trabalho e ter um bom relacionamento pessoal e humano dentro da organização. E eu tenho sempre adotado isso, portanto digo isto com a vontade, que não estou a dizer porque nas circunstâncias dos últimos anos não pudemos dar essa contrapartida, mas porque sempre fiz isso. E pode também oferecer uma boa qualidade de vida aqui em Sines. Mas isso não me compete a mim. Nós podemos ajudar e ajudamos muito. Temos, aliás, uma excelente relação com as câmaras envolventes, particularmente com a de Sines, e em termos de responsabilidade social da empresa temos muita intervenção, que não divulgamos, que não devemos divulgar, mas fazemos muita coisa útil às pessoas no município e na região envolvente. Tem medo do investimento tradicional aqui em Sines? É um receio para si ou é uma... Não, é um desejo, é uma ambição, venha ele. Desde que cumpra as regras, como é evidente... Mesmo que seja pacistanês, como se ouviu há alguns dias no jornal económico? Seja o que for. Desde que cumpra as regras, como é natural, e crie emprego. Sublinhado a bolo de criar emprego. Isso para si é uma meta absolutamente fundamental? É essencial, o país precisa de criação de emprego. Como os meios financeiros nacionais são escassos, venha o investimento estrangeiro. Venha. Será bem-vindo. O investimento e, eventualmente, o não há aqui para o Porto também? O não há temos. Aí não precisam de ensinamento estrangeiro? Até podemos, em alguns casos, dar algum contributo para melhorar o conhecimento dos outros. Porque beneficiamos do facto de ter muita gente, na própria autoridade portuária, na administração portuária, temos gente muito qualificada, em todas as áreas. E, portanto, aí estamos muito à vontade. Agora, o financiamento é que é sempre limitado. E, portanto, se precisamos de crescer, e precisamos, e se há quem queira investir, e há, venham eles. Aliás, posso dizer com muito gosto que um investimento recente que a Sra. Ministra acabou de inaugurar, há dois dias, que é uma nave de frio, para tratamento de produtos, fundamentalmente, de artículos, e o investidor disse, disse-me a mim, e depois fez questão de dizer isso mesmo à Sra. Ministra, que, sendo ele um investidor de Valência, e operando há dezenas de anos em Valência, nunca foi tão bem tratado como aqui em Sines. Porque nós tínhamos um grande empenho em ter aquele investimento. E essas são as competitividades que fazem a diferença. João Franco, foi um gosto enorme de ter saído aqui em Sines. Felicidades para o Porto. Felicidades para o Porto. Obrigado, Pedro. Obrigado. Obrigado, Pedro. Obrigado, Pedro. Obrigado, Pedro.